E aí pessoal, beleza? O Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo e hoje galera, algo urgente, urgentíssimo! Um inscrito do canal aí, o Akira, pegou e falou o seguinte, que tá tendo esse código aí que tá dando sepitaio de graça, e o evento de Natal aí, esse sepitaio, tipo grama e tipo gelo, então galera, é um sepitaio natalino aí, enfim, tá tendo esse código que postou, eu tinha visto que saiu o código, só que eu acabei fazendo uma outra coisa e tal, eu acabei nem lembrando desse código, nem nada, e ele ajudou a gente, enfim, pra quem quer o código, ele vai tá na descrição, na descrição aí vocês vão ir lá e vai ter um link, um link pra outro vídeo, vocês vão clicar nesse vídeo aí, não, vocês vão clicar nesse link e vão ser redirecionados pra outro vídeo, e lá vai ter o link, eu falando do link e tals, e agradecendo a vocês, né, porque tem gente que só pega, já entra no vídeo, já quer caçar o link, já quer caçar o código, essas coisas, então isso daqui é pra segurar assim até o final, então é na descrição aí vocês estarão encontrando. Muito obrigado aí galera, pra vocês que chegaram até aqui, deixem um like aqui, e no outro vídeo pra estarem me ajudando, e comentem aí, e também agradeçam aí o Akira, que ele ajudou demais, falou, fiquem com Deus. E aí E aí